Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane, seja muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever aí embaixo no canal. Deixa um like no vídeo aí já pra tá me ajudando. Me siga também no Instagram, por lá vocês verem todos os coloridos que eu faço por aqui, tá? Tô sempre lá. Bom, e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas de papelaria que eu fiz essa semana, né? E eu vim aqui mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Então, bora começar. Bom, tá deixando aqui do lado e eu vou mostrando aí pra vocês, tá gente? Não são muita coisa, gente. Só é um pouquinho, mas eu quis trazer aqui pra tá mostrando pra vocês, tá bom? Bom, primeiro é essa caixinha de lápis de cor aqui. Ela é dessa marca Like, né? É uma caixinha com 24 cores. Depois eu vou tá trazendo resenha, tá? Aqui pro canal pra vocês. Caso vocês não conheçam ainda, eu vou fazer resenha aqui pra vocês, tá bom? Ah, e eu paguei R$12,50 nela, tá gente? Tá aqui o preço, ó. R$12,50. Comprei também essa aqui de 12 cores. Ela é dessa marca aqui. Gate Kids. Eu acho que é assim que fala. Paguei R$1,50 nela, né? Essa daqui eu comprei pros meus filhos coloridos. Essa não é pra mim, não. Eu comprei também essa caixinha de lápis de cor aqui da Multicolor. De 36 cores. Eu já tenho a de 12 e tenho a de 24. Eu queria uma... Eu gosto bastante dele. Eu queria uma com mais cores. E eu achei essa aqui que eu paguei R$27,50 nela. Esse lápis aqui é muito bom, gente. Eu gosto bastante dele. E de lápis de cor também comprei essa. Da Léo e Léo. Eu queria uma caixa de lápis de cor com mais cores, né? E resolvi comprar essa aqui pra ver. Nessa é boa. Eu ainda não testei. Eu vou trazer um vídeo testando ele aqui com vocês. E eu paguei R$34,90. Com 48 cores. Eu achei um pouquinho caro, mas eu tava querendo muito, né? Mais opções de cores. E acabei comprando esta mesmo. Mas tá bom, né, gente? Bom, agora vamos pros livrinhos. Que eu comprei uns livrinhos de colorir. Comprei este aqui. R$365,00 atividade de unicórnio. Ela tem desenhos para colorir, né? E também tem atividades. Eu achei bem bonitinho. E eu comprei. Gostei dele. Comprei também aqui pra minha filhinha este livrinho. Mandalas para criança. É um livrinho bem bonitinho. E tem várias imagens bem legais. Pra eles colorirem, né? É legal. Comprei também este aqui. Marvel Guardiões da Galáxia, né? É dessa coleção aqui. Colorir e aprender. Eu já tenho umas três revistinhas desta. E acabei comprando essa aqui também. Ela foi R$7,50. Ah, e este livrinho aqui eu nem falei o preço. Mas ele foi R$4,00, tá? R$4,00 nessa revistinha. Comprei este aqui. Que eu já tenho um da coleção, né? Meu livro de colorir neon. Este é de Flamingo. Eu já tinha comprado este, né? Aí eu achei esses dois aqui. Aí vai ficar faltando só este. Pra mim, completar a minha coleção. Mas é um livrinho bem bonitinho. Eu paguei R$5,50 nele. Eu achei um preço legal. Né? E trouxe também. E da mesma coleção, também. Meu livro de colorir neon. Este aqui de lhamas. Né? Agora vai ficar faltando só o de Unicórnio. E eu vou estar com a coleção completa. Mas este daqui, gente. Ele é imagem repetida de outro livro que eu tenho. Eu acho que é... A Ilhama Prateada. Eu acho. Da Brasileitura. E eu acabei... Quando eu cheguei aqui. Eu vi que as imagens são as mesmas. Né? Só muda. Que aqui na frente não tem historinha. Que nem o outro. Mas as outras ilustrações são as mesmas. E eu acho que eu vou ficar com este aqui. E o outro eu vou dar para a minha filha colorir. Então é isso. De livrinhos para colorir foi isso. E por último. Eu comprei folhas. Né? A quatro mesmo. Para colorir, né? Folha sulfite. Que eu estava precisando. E eu paguei oito reais em cem folhas. Bom, gente. Então foi isso. Essas foram minhas comprinhas. De papelaria, né? Comprei esses livrinhos. Os lápis de cor. Que eu estava precisando muito. De mais cores, né? Então eu achei que... Até que valeu a pena. Comprar estes, né? Eu vou estar testando aqui. Tá? Para mostrar para vocês. Caso vocês ainda não conheçam. Vou estar trazendo review também dos livrinhos. Então é isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo. E até o próximo. Tchau! 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 Obrigado.